Nesse vídeo eu vou compartilhar com você um pensamento que vai tornar mais rápido o seu caminho rumo aos 10 mil por mês. Então lá nesse vídeo eu vou te explicar um pensamento que vai fazer você chegar mais rápido aos 10 mil por mês. E também, depois de te explicar isso, hoje, no dia que eu estou gravando esse vídeo, sexta-feira, dia 22 de janeiro, se não me engano, é o último dia, o dia onde a gente encerra as inscrições para a mentoria do desbloqueio aos 10 mil. No final aqui do vídeo eu vou te explicar também como vai funcionar essa mentoria. Se fizer sentido para você participar, você pode se inscrever, beleza? Mas vamos lá então. Existem alguns pensamentos, inclusive no workshop do desbloqueio aos 10 mil, eu compartilhei lá 12 pensamentos, 12 códigos mentais que é preciso você ter na sua mente para fazer isso acontecer, para você chegar nesse valor. Mas tem alguns especificamente que vão tornar mais rápido. Um especificamente que vai tornar mais rápido, mas ele precisa vir junto com um outro, que a gente até conversou sobre isso em um vídeo aqui também no YouTube. Eu conversei com você esses dias sobre a técnica dos três P's, que é por que é perfeitamente possível. O que é isso? Para você chegar em qualquer resultado, qualquer um, uma das crenças, uma das coisas que é preciso você ter na sua cabeça é de que é possível. É possível. Você nunca vai conseguir uma coisa que não acredita ser possível. Não tem como. E essa técnica do por que é perfeitamente possível é exatamente, o objetivo é exatamente esse. Você, repetindo o caso aqui específico, 10 mil por mês. Por que é perfeitamente possível eu ganhar 10 mil por mês? Por exemplo, à medida que você vai repetindo isso, a sua mente vai aceitando e vai trazendo razões de por que você pode acreditar que aquilo realmente é possível. Então, isso é uma coisa que é importantíssima. Só que, o que acontece? Então, existe o problema de você não acreditar ser possível, só que existe um outro problema que é aí, beleza, eu acredito ser possível, mas eu acredito que isso vai acontecer daqui a 4 anos, daqui a 5 anos, daqui a 10 anos. Então, você acredita ser possível, mas você coloca muito lá na frente, sabe? E, é claro, a gente quer resultados não necessariamente de forma imediata que tem que ser para amanhã, mas num curto prazo é melhor. Eu normalmente falo assim, em um período de um ano, tá? Eu, particularmente, considero possível qualquer pessoa, qualquer pessoa, por exemplo, começando hoje e terminar em dezembro do ano com 10 mil por mês. Eu garanto que é possível. Ah, é possível com menos tempo? Claro, também, mas um ano eu acredito que seja um tempo muito plausível para isso acontecer, sabe? E o que é preciso para você conseguir isso? Você colocar na sua mente que, beleza, é possível e é possível conseguir isso em um período de tempo ou é possível conseguir isso rapidamente, tá? Então, a gente usa exatamente a técnica aí do porquê é perfeitamente possível, mas a gente coloca uma coisinha a mais. Por exemplo, tá? Porquê é perfeitamente possível, muito em breve, eu estar ganhando 10 mil por mês? Olha que diferença que tem isso. Porquê é perfeitamente possível, muito em breve? Ou, porquê é perfeitamente possível, ainda no ano de 2021, eu estar ganhando 10 mil por mês? Então, quando você coloca isso, você coloca um prazo, você coloca em breve, você coloca rapidamente, né? Eu gosto também das reprogramações, quando faço reprogramações personalizadas, sempre coloco rapidamente coisas que trazem, assim, que tem o objetivo de trazer o objetivo mais para cá, tá? Mais para próximo, né? Para não ser uma coisa realmente, sabe? Ah, beleza, vai acontecer, mas daqui a uma década. Não faz tanto sentido, né? Então, porquê é perfeitamente possível e para tornar mais rápido, use isso. Até daqui a seis meses, ou no ano de 2021, ou muito rapidamente, coisas desse tipo, ok? Então, essa é a forma de tornar mais fácil, mais rápido. Uma outra forma, né, de trazer mais para cá, né, de trazer mais para perto, é você participar de uma mentoria, ou seja, estar com pessoas que já alcançaram aquele objetivo, objetivo e também com pessoas que querem alcançar aquele objetivo, né? Durante o workshop eu falei bastante sobre isso, né? Sobre um dos códigos, né? É, quem quer 10 mil por mês está com quem tem ou quer ter 10 mil por mês, né? Infelizmente, isso não é uma realidade da maioria. E quando você está em um ambiente, você está com pessoas que têm um pensamento limitado, dificilmente você vai conseguir, enfim, expandir a sua mente, tá? Não que não possa acontecer, mas vai demorar mais. Então, faz total sentido você estar com pessoas que ou já chegaram ao objetivo que você quer, ou que pelo menos têm o mesmo objetivo. E a mentoria é exatamente, tem esse objetivo, tá? Então, vou te explicar aqui como vai funcionar. Se fizer sentido para você, você se inscreva. Hoje é o último dia para se inscrever. Qual que é a ideia da mentoria, né? A gente vai ter 10 encontros ao vivo, tá? Então, vão ser 10 semanas, um encontro por semana, ao vivo. E nesses encontros, qual que é o objetivo final, né, vamos dizer assim, da mentoria? Ajudar você a fazer 10 mil por mês ainda nesse ano de 2021. Esse é o objetivo principal. Como que a gente vai fazer isso? Trabalhando o que eu chamo dos três pilares, né, para você chegar nesse objetivo. Primeiro, mentalidade 10K, que é o que a gente mais conversa aqui. Então, é te ajudar mesmo de forma prática e de forma personalizada a alcançar a mentalidade, né, de eu já tenho essa realidade, eu já vivo essa realidade, essa é a principal mentalidade. Que você precisa ter, mas eu expliquei lá no workshop que, antes de ter essa mentalidade, eu preciso ter outros. Organização financeira 10K, né, então, dois dos encontros a gente vai trabalhar especificamente organização financeira, como que você faz com que seu dinheiro sobre, mesmo que você não ganhe 10 mil. Como que você consegue viver, por exemplo, se você ganha 2 mil, se você ganha 3 mil. Um dos princípios que eu compartilhei, né, no workshop é você só vai ter mais quando provar que você consegue administrar o que você tem hoje. Então, é uma coisa muito importante que a gente vai trabalhar também. E o terceiro pilar é a ação 10K. É o 10K na prática, né, formas práticas de você alcançar isso. E aí, a gente tem pessoas que têm negócios, por exemplo, eu chamo de negócios 10K, né, que, ou seja, já tem um negócio que tem total possibilidade de alcançar aquilo, né. Então, eu vou te ajudar se você já tem um negócio que tem a possibilidade de fazer 10K, mas não faz ainda. Ou se você está começando absolutamente, do absoluto zero, né. Ah, eu não sei como fazer isso. Um dos bônus, né, que vão ser entregues é exatamente pra ajudar você nesse sentido, tá. Além de tudo o conteúdo da mentoria em si, tem alguns bônus. Bônus 1, que é o Mentalidade 10K, os áudios de reprogramação subliminar Mentalidade 10K, que hoje custam 697 reais, que é a forma mais fácil e rápida, né, de você reprogramar sua mente pra esse valor específico. A Guest Club, que é, isso aqui, conteúdo especificamente pra quem já tem negócio, né, lá tem absolutamente tudo que você precisa pra fazer o seu negócio vender mais especificamente pela internet. Isso aqui é uma anuidade, tá, 997 reais por ano. Mensageiro Próspero, custa 456 reais por ano, que é, né, pra quem quer divulgar os meus produtos aí, receber uma comissão de 60% em cima dos produtos e ter outros benefícios também. E o negócio, os 10K, né, são três modelos de negócio que eu vou apresentar, coisas que eu faria, se eu não fizesse o que eu faço hoje, coisas que eu faria pra gerar esses 10K por mês, tá. Só isso aqui, acho que dá 3.500, tá, um pouco mais de 3.000 reais só em bônus, tá. E o investimento pra você participar dessa turma, dessa turma da mentoria, o valor normal da mentoria é de 3.000 reais, essa turma, essa turma é de 12 parcelas de 97,14, se não me engano, tá, no cartão de crédito. Ou 997 reais à vista, aí pode ser no boleto ou no cartão, você pode dividir também no cartão duas, três vezes, cinco vezes, o que for melhor pra você. Lembrando que você tem também uma garantia de 14 dias, tá, ou seja, você se inscreve hoje, se por qualquer motivo você não gostar, né, se você vai, nesse 14 dias, a gente pode ter dois encontros, você vai ter dois encontros comigo, pra você avaliar se faz sentido ou não. Se não fizer sentido, você pede o reembolso, não tem problema nenhum, a gente continua amigo sem nenhum tipo de problema, tá, então você não tem risco nenhum. Ou você fica 100% satisfeito ou pede o seu reembolso. Se fizer sentido pra você, tem um link aqui direto pra você já ir pra página de checkout e se inscrever. Se surgir alguma dúvida, se você tiver alguma dúvida sobre isso, vai ter aqui também o número de WhatsApp de uma pessoa da minha equipe pra você tirar suas dúvidas. Beleza? É isso, um grande abraço e até o próximo vídeo.